Se perguntar o que é o amor pra mim Não sei responder, não sei explicar Mas sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer, me fez despertar Não sei se é uma vez que o danado do amor Pode ser fatal Não sei o ferimento pra curar Gostou? Então assina o nosso canal aqui Ou então vai lá no gshow.com Pra muito mais vídeos e conteúdo pra vocês